A quinta tradição de A.A. diz Cada grupo é animado por um único propósito primordial, o de transmitir sua mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Eu sempre começo a meditação com os dizeres de A.A. por ter sido o legado inicial de todos os grupos anônimos que existem. Mas as bases desse legado são universalmente aplicáveis. Todas as outras organizações de ajuda para se libertar de qualquer compulsão ou obsessão seguem os mesmos princípios, porque são princípios espirituais. Nosso sucesso em manter a sobriedade depende de realizar esse trabalho de levar a mensagem adiante. Para mim, foi um alívio estar em um grupo que não queriam me vender produtos ou me doutrinar em alguma religião. Essa tradição me ajudou a manter o foco quando tinha que encarar pessoas que não estavam interessadas em crescimento espiritual. Pessoas que eu percebia claramente que iam aos grupos com outros propósitos. Ou porque se sentiam solitárias e queriam amigos e ou sexo. Ou queriam melhorar suas finanças tentando fazer contatos para um novo emprego. Ou simplesmente pessoas que no meio do seu depoimento vendiam seus produtos e serviços. Eu me ofendia muito no início. Com todos os que não respeitavam as tradições. Sobretudo essa quinta. Me dava muita raiva ouvir depoimentos desfocados do santo ofício. Do puro interesse de transmitir a mensagem. Mas os grupos funcionam dessa forma. Obediência ao que não é exigido. Parei de criticar. Em vez disso, comecei a compartilhar meu entendimento da quinta tradição. Em nossa missão de transmitir a mensagem, também se encontra a manutenção da minha própria sobriedade. Sem transmitir, a mensagem vai morrer. E a raiva foi passando. Até que acabou. Meditação para o dia. Trabalhamos para manter a alma da sobriedade viva. Se quero ser um instrumento de Deus para transmitir a mensagem, melhor ser como flauta que produz música, do que ser como cana seca que só faz barulho. E a raiva foi passando.